Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho, agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí É mano DJ, posso começar? Então vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai caralho mano, é mano DJ Nossa mano, tô passando mal Evolui agora Mano DJ, ao toque de 3 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 Vai, 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 toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Aí mano DJ Evoluei uma banda da assassina Evoluei também o Timaya Então vai Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Atenção mano DJ Atenção trouxe a beque Agora, agora vai Agora, agora vai Agora, agora vai Agora, agora vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chupa e enlouqueça a porra Vai, sua filha da puta Chupa e enlouqueça a porra Vai, sua filha da puta Boba na minha piroca Boba na minha piroca Boba na minha Boba na minha Boba na minha piroca Boba na minha piroca Hoje os menino tá como tipo cachorro Sem dono colecionando cadela Hoje os menino tá como tipo cachorro Sem dono colecionando cadela É só fazia assim Que ela já vem rapidinho Que ela já vem rapidinho Tudo, 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 com a bim balançando Tudo, 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 com a bim balançando Hoje os menino tá como tipo cachorro Sem dono Esse é o mano DJ É o estúdio bem bolado Atenção Deus aberto Agora vai Pra finalizar Essa é nova Esse é o retorno Vai, vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, vai, vai Vai, vai Toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Tá ligado, mano, DJ? Choque nelas Sua gostosa 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 Sua gostosa